Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Fica Dica, eu sou a Camila e hoje eu vou ensinar pra vocês um truque que ele é infalível para esconder olheiras, eu espero que você goste. Bom, gente, eu tenho muita olheira, muita mesmo, vocês vão ver por aqui. É uma herança de família, tanto de pai quanto de mãe. E uma das coisas que eu tinha o maior trauma, assim, a maior frustração na hora de fazer maquiagem era de esconder as olheiras. E eu aprendi um truque, eu já tinha tentado de tudo que vocês podem imaginar, e eu aprendi um truque que desde que eu aprendi esse truque, a minha vida mudou completamente. Eu tô super ansiosa pra ensinar pra vocês, mas antes de começar eu vou convidar quem ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever e ativar as notificações. É só clicar aqui no sininho que aí você vai ativar as notificações e vai receber em primeira mão todos os vídeos novos aqui do canal. Eu espero a sua inscrição e agora vamos começar. Bom, gente, estou aqui com as minhas olheiras todas visíveis aqui pra vocês. Como vocês podem ver, eu já fiz a maquiagem dos olhos, que o nosso foco é realmente ensinar a esconder as olheiras. É um truque, gente, infalível. Eu uso sempre, dá muito certo. E como vocês podem ver, gente, ela é bem acentuada, tá vendo? Aqui, ó, ela ainda é um pouquinho mais funda. E nessas horas, qual que é o segredo pra fazer uma boa camuflagem de olheiras? É você olhar o tom da sua olheira. Então a minha, ela varia muito de cor, mas normalmente ela tem umas partes aqui mais puxadas pro roxo. E quem tá acostumado a assistir meus vídeos aqui no canal sabe que eu sempre passo um corretivo amarelo porque é a cor ideal pra camuflar olheiras que tenham esse tom mais arrocheado. É batata, gente, dá super certo. E aí, qual que é o segredo? É você esconder bem toda essa parte aqui, mas não esconder só pra cá. É você fazer um triângulo mesmo, né? Dá bem certo você fazer bem e até subir ele aqui um pouquinho, né? Passar um pouquinho aqui do olho. Dá super certo. Existem vários tipos de corretivo amarelo no mercado. Existe corretivo líquido amarelo, existe corretivo em creme. Mas o melhor, gente, sem dúvida, é esse daqui, que é o corretivo líquido da Bruna Tavares pra T-Blogs, né? Que é a marca da Tracta. É muito bom, gente. Ele realmente é incrível. E eu tenho usado ele em todas as minhas maquiagens e ele rende demais. Eu tô apaixonada por esse corretivo, gente. Sério. É o melhor que existe. Então, eu vou começar... Eu vou aplicar em um olho só, tá, gente? Pra vocês verem bem a diferença. E eu vou começar aplicando ele aqui. E eu gosto desse corretivo, gente, porque esse pincelzinho aqui dele é muito bom. Você já aplica ele e aí depois você só espalha com o pincel. É muito bom. Então, ó, eu vou pegar aqui, tá vendo? E aí, tomando cuidado, tá, gente? Pra gente não estragar aqui a maquiagem do olho. Então, como vocês podem ver, gente, eu faço um triângulo bem grande. E aí, não vai ficar assim desse jeito, né? Não pode ficar esse amarelão aqui, mas a gente camuflou bem. Tá vendo? Se você fizer assim, ó, fica só o olho mesmo aparecendo. E aí, qual que é o segredo pra gente tirar esse amarelo da cara? É você vir com o corretivo que ele é exatamente do tom da sua pele. Se você passar só o corretivo que é do tom da sua pele, ele não vai camuflar porque você precisa dar o pigmento correspondente à cor. O corretivo do tom da pele, ele não tem o toque da cor que a gente precisa pra camuflar. Tá aí mais um segredo. O corretivo que eu gosto de usar, que eu também sempre uso aqui, que vocês sempre veem, é esse corretivo aqui em bolinha, que é da MAC, ele é muito bom. E a cor que eu uso é o NW25. Por ele ser assim, né, gente, em creme, aqui, bem cremosinho, eu venho com o pincel, eu pego um pouquinho dele e eu não vou espalhar. Eu vou apenas ir depositando, porque se a gente espalhar, a gente vai tirar toda essa camuflagem amarela que a gente fez. Então, ó, eu peguei aqui com o pincel e eu venho só, ó, só depositando, tá vendo? Eu não tô espalhando, eu tô depositando. E aí eu aproveito até pra já chegar um pouquinho aqui no ossinho do nariz, né, pra gente poder fazer o contorno depois. Como vocês podem ver, gente, já dá uma baita diferença, né? Esse olho aqui é o que eu fiz toda a parte de camuflagem e esse daqui é o que tá sem. Dá bastante diferença, não dá? Vamos combinar? Bom, Camila, mas e aí? Não dá pra você sair desse jeito assim, né? Porque ele ainda tá marcado. O que a gente faz agora? Agora, gente, pra finalizar, tem que selar. E como que a gente faz pra selar? Você vai aplicar um pó, então você tem que aplicar um pó que ele não transfira a cor. Fazendo isso, você já vai selar, vai deixar tudo aqui no lugar, vai dar o acabamento perfeito. O pó que eu gosto de usar, eu sou apaixonada por esse pó, é esse pozinho aqui da Renata Mais pra Arela. Ele é muito bom. Ele é realmente incrível. E ele é um pó compacto, só que ele não transfere cor, vocês vão ver. E aí você vem passando, dando batidinhas, ó, gente. Olha só, gente, a diferença de um olho pro outro. Não fica maravilhoso? Eu amo esse truque, gente. Desde que eu aprendi, a minha vida mudou. Porque eu passava um monte de coisa, gente, juro pra vocês. Eu passava um milhão de coisas e eu nunca conseguia camuflar por completo a minha olheira. A parte que eu mais gosto quando eu faço maquiagem é essa parte aqui de camuflar a orelha, porque eu me sinto vitoriosa, sabe? Eu falo, consegui, dei um jeito. E aí, se você ainda não estiver satisfeita, se você quiser camuflar ainda mais, você pode passar mais uma camada. Só que aí você tem que repetir tudo. Então você vem primeiro com o corretivo colorido, depois com o corretivo que é do tom da sua pele, e em seguida o pó, pra selar. Eu, por mim, aqui, já tá mais do que satisfeito, já tá super ok. E vocês gostaram também? Se você gostou, aproveita pra deixar seu like e conta aqui pra mim nos comentários se você faz esse truque normalmente, qual é a cor de corretivo colorido que você usa. Se você tem algum outro truque pra camuflar a olheira, eu vou amar saber, vamos trocar experiências. Tô esperando o seu comentário. Eu fico por aqui. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.